Diário de Santa Faustina, parágrafo 78 Uma vez oprimida tão terrivelmente por esses sofrimentos, entrei na capela e pronunciei, do fundo da alma, estas palavras. Fazei de mim, ó Jesus, o que quiserdes. Eu vos adorarei em toda parte, e faça-se em mim toda a vossa vontade. Ó meu Senhor e meu Deus, que eu glorificarei a vossa infinita misericórdia. Por esse ato de submissão, afastaram-se aqueles terríveis tormentos. Então, vi Jesus que me disse, Eu estou sempre no teu coração. Uma alegria inconcebível tomou conta da minha alma, enchendo-a de um grande amor a Deus, do qual se inflamou o meu pobre coração. Reconheço que Deus nunca permitirá mais do que possamos suportar. Oh, nada mais temo, pois se Ele envia as almas grandes tormentos, sustenta-o com uma graça ainda maior, mesmo que não a percebamos. Um só ato de confiança em momentos assim, dá maior glória a Deus do que muitas horas de consolos passadas em oração. Veja agora que quando Deus quer manter a alma nas trevas, não há livro nem confessor algum que a consiga iluminar. Eu confio em Vos. Amém. Amém.